Os índices regionais da produção industrial avançaram em 7 dos 14 locais pesquisados em fevereiro pelo IBGE. O estado do Pará registrou maior crescimento na produção, 6,2%, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e São Paulo, que tiveram expansão acima da média nacional, que é de 1,3%. As demais taxas positivas foram no Espírito Santo e região Nordeste.